Agora todo mundo comigo, hein? Energia, pulando, soltando. Vamos lá, nas palmas eu quero ouvir. Vai, vai, vai. Assim, eu quero ouvir mais forte. Vamos lá. Ai, que saudade daqui de Minas, galera. Vamos comigo. Tá na hora, tá na hora de brincar. Que mais? Pula, pula, bom, bom. Eu quero ouvir. Se engolando sem parar. E dá o quê? Dá um pulo, vai pra frente. De peixinho, vai pra trás. Quem quiser? Quem quiser brincar com a gente. Pode vir, pode vir. Pode vir, não é demais. Ilari, lari, lari, ê. Oh, oh, oh. Ilari, lari, ê. Oh, oh, oh. Ilari, lari, lari, ê. Oh, oh, oh. É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô. Comigo. Hey. 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 Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Todo mundo quer dançar. Quer dançar. Todo mundo pede bris. Todo mundo pede bris. Quando para de cantar. Eu quero ouvir. Batendo palma. E dando um grito. É. Levanta a mão, passando energia. Batendo palma. E dando um grito. É. Levanta a mão, passando energia. Eu quero ver. Eu quero ver. Levanta a mão. Me balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Chibolelê. Cunhé, 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 cunhé. Cunhé, 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 c Coração, quem virou com você tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Quem virou com você tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Olê, 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 olê Eu quero ver essa canção Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera cantando Olê, 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 olê